Caso falsificação de documentos para os jogadores Jair Mito Soares, FFTL, lei de atenção para os jogadores Jair Mito Soares. Relaciona a situação, o presidente Emanuel FC clarifica para o público com o novo caso falsificação de documentos de identidade Moris Nian para os jogadores Jair Mito Soares, onde participa em jogo, qualificação Ásia Futebol Confederation, Tinarimho Ruanulo AFC U19 Champions e Qualificação, Tinarimho Ruanulo AFC U23 Champions e Qualificação no jogo competição SEA Games e Vietname. Jair Mito Soares Depois de 2019 ou 2020, Jair Mito Soares, FetchL, lei de atenção para os jogadores Jair Mito Soares, デパutas dos jogadores Jair Mito Soares. Jair Mito Soares, Futebol Confederation, Tinarimho Ruanulo AFC U23 Seca, Tinarimho Ruanulo AFC U23 Sistema, Lorsal Inputia U23, O presidente, o presidente António Uza, não conseguiu fazer isso, mas não conseguiu fazer isso, mas não conseguiu fazer o documento de FIFA. Mas não conseguiu fazer isso, mas não conseguiu fazer isso. Isso não conseguiu fazer a publicação. Segundo, a liderança da Federação do Futebol Timor-Leste, a atenção de Diak Bá e Iha, a situação de cirurgia não é. Então, o FIFO e a FCDT colocaram o documento. Também, o jogador se referiu, já me disse, não conseguiu fazer o que a gente fez, a gente fez isso, não conseguiu fazer a sancão. A gente fez isso, mas não conseguiu fazer a sancão. A gente fez isso, porque não conseguiu fazer a sancão. Não conseguiu fazer a sancão. A situação do Timor-Leste tem que gerar atenção para o AFC. A situação do Timor-Leste tem que gerar atenção para o Futebol. O jogador de raça que tem que gerar atenção para o Futebol e o AFC tem que gerar atenção para o Futebol. Equipa Cobertura, Jemen.